A inversão na direção do Lucas. Colocou no peito, já adiantou a bola bem na cobertura com categoria o Diego Ivo. Colocou pelo alto, subiu o Diego Ivo, buscou o canto e a bola foi para fora. Diego Ivo. Levou a bola para a ponta, tenta a finta até perder. Diego Ivo aliviu o perigo. Música Música Ronaldo está na área, Fábio Bahia cruzou a bola por baixo. Diego Ivo rasgou, tirou mais uma. Música Deixou a bola na tentativa de um calcanhar ali para o Fabinho, cortou bem o Diego Ivo. Música Música Tira de cabeça o Diego Ivo. Música 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 Manda para longe, o Diego Ivo. Música Perfeito, cheio de estilo. O Diego Ivo fez o toque. Música Lá vem a bola erguida pelo Felipe Anderson para dentro da área, subiu ali o Diego Ivo para atirar. Música Música Perna esquerda, cruzamento para dentro da área, Diego Ivo mais uma vez. Música 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 Firme de cabeça, atirou ali o Diego Ivo. Música Música Cruzamento, bola perigosa, Diego Ivo tira mais uma. Música Música Ele prefere o cruzamento, chega o Diego Ivo e tira mais uma. Música Música Tentou voltar o Xuxa, afastou o Diego Ivo. Música 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 O Diego Ivo falou assim, eu sou zagueiro ou zagueiro, quem manda aqui sou eu. Música Música Tirou bem o Diego Ivo. Música Música Falta a bola pelo alto, tirou de lá a marcação com o Diego Ivo. De novo o Diego. Música 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 Firme na marcação, travou o cruzamento ali o Diego Ivo. Música 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto